Eu sou a Ana Guimarães, moradora da cidade de São Manuel. Eu tenho uma Savera G4 Surf, é rebaixada. Bom, o projeto dela é simples, né? Projeto Chora Boy. Eu tô usando rodas 18, pneu 6535. As bandejas delas são preparadas. O carro foi feito na RR Suspensões. Mas assim, o projeto é básico. Eu tô usando a suspensão Rosk Slim. E a paixão por carro baixo começou há muitos anos, né? Eu tinha um G3. Eu comprei ele de um senhorzinho. Então eu comecei ele desde o comecinho. Fui montando. Por ser mulher, a gente sofre um pouquinho de preconceito, né? Muita gente até fala, ah, é sua mesmo? Ah, mas por que que eu gosto de carro? Carro baixo e tal. Mas isso aí faz parte, né? Começou assim, acho que por conta do meu pai mesmo. Porque ele sempre gostou de carro, sempre trocou muito de carro, gosta de caminhão. Então, eu sempre gostei de carro. E tô aí nesse mundo dos carros baixos. Saucin', 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 saucin' on you. I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin' on you. Watch out, watch out, watch out, watch out, yeah. That's my shout, that's my shout, that's my shout, yeah. I'm spendin', I'm spendin' on my fuckin' pay. E meninas, a todas as meninas aí que assistem o canal, quero falar pra vocês que nunca desistem dos seus sonhos. Se você tem sonho de sentar ali, ó, no banco do piloto mesmo, corre atrás, não tenha vergonha, vai atrás do seu sonho, trabalhe muito e que você consegue, chega lá. Eu sou designer de sobrancelha aqui na cidade de São Manuel. Meninas da região também, se quiser vim aqui conhecer meu trabalho, eu tenho meu próprio negócio. E é isso. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.